Festas de fim de ano e férias levam milhões de pessoas para as estradas e rodovias de todo o Brasil. Muita gente aproveita essa data para visitar familiares, ir para a praia, descansar em algum lugar diferente. No entanto, todos sabem o quanto é arriscado se aventurar pelas estradas no nosso país, não é mesmo? Além de alguns estarem cheios de buraco e curvas perigosas, ainda é preciso tomar um cuidado redobrado com outros motoristas impudentes. Para garantir a segurança, a sua e de toda a sua família na estrada, é preciso que o carro esteja em perfeitas condições de manutenção para você viajar tranquilo. Por isso, confira as dicas no nosso Doutor Mecânico. Doutor Mecânico. Oferecimento Autopeças Minuano. Desde 1982 no mercado biauiense. Peças automotivas independente. Se você não tem o hábito de verificar o seu carro e fazer uma revisão antes de pegar a estrada, fique atento às dicas de hoje do quadro Doutor Mecânico. Convidamos o Jean Chaves para elencar alguns itens fundamentais antes de você pegar a estrada e evitar maiores dores de cabeça com toda a sua família em pleno início das férias. Jean, bom dia. Itens fundamentais para pegar a estrada estão aqui nessa bancada e são imprescindíveis para garantir uma viagem segura, não é isso? Bom dia, exatamente. Está chegando o período de férias, então você pega a sua família e vai viajar. É uma matéria que sempre a gente faz porque a gente sempre quer lembrar exatamente você que às vezes esquece de fazer essas manutenções preventivas. Ficar um alerta para dar uma verificação no seu carro para que você pegue a estrada tranquila e com segurança. E a gente começa falando principalmente da troca de óleo, né? O óleo que é em vários sistemas do carro, tem sua especificação, cada montadora tem a sua nomenclatura para garantir uma viagem, a lubrificação correta em todos os sistemas do VI. Isso, você tem que fazer essa verificação do óleo, esse óleo tem que fazer a substituição de acordo com o que a montadora preconiza, verificar no manual, ver qual o tipo de óleo, porque às vezes o óleo tem entre aspas a mesma especificação, mas alguns componentes internos não são iguais. E na substituição do óleo, é importante você fazer a substituição do filtro, porque se você não substituir o filtro de óleo, vai ficar resíduos do óleo antigo e aí esse óleo novo vai ser contaminado pelo óleo antigo, então você não vai ter a eficiência, a eficiência total dessa substituição do óleo do motor. Filtro de ar e filtro de combustível, também são recomendados a mudança para quem vai pegar a estrada? Filtro de ar vai influenciar diretamente com a questão de consumo, porque quando o filtro está obstruído, você vai ter um consumo maior, porque ele vai passar menos ar, então com isso aí vai precisar de mais combustível. Fazer a verificação do filtro de ar junto com o filtro de combustível, vai influenciar diretamente com a questão de consumo do veículo. Bom, vamos falar de água do radiador. Você já começou a falar antes do sistema de arrefecimento, mas é importante também ter um cuidado redobrado para esse sistema. O sistema de arrefecimento é um sistema bastante importante, então você tem que dar uma atenção especial, verificar se o sistema está limpo, se bomba d'água não está comprometida, antes de pegar a estrada, porque é um sistema que se ele der problema, realmente você vai ficar com dificuldade, vai ficar realmente no prego, é um sistema onde você não tem condições de rodar no veículo, você realmente tem que parar, esperar um guincho chegar, então é muito importante você manter sempre o sistema limpo. E como é que você mantém o sistema limpo? Sempre utilizando o fluido do sistema de arrefecimento. Hoje esse fluido praticamente não utiliza a água como era de costume, às vezes você vai parar no posto, o frentista quer colocar água, não permita. Vá até um concessionário, um local onde vende o fluido e complete com o fluido, que hoje os veículos estão vindo 100% com o fluido de arrefecimento. Muita gente vira a chave do carro e a bateria não funciona. Há algum teste antes de pegar a estrada para saber se aquela bateria está com a vida útil para garantir uma viagem segura? Pronto, em alguns veículos hoje já tem os equipamentos internos do próprio veículo que ele já vai dizendo quando a bateria está na vida útil, na possibilidade de troca ou não. Mas temos equipamentos que a gente faz a medição e ele vai nos dizer se a bateria tem que substituir ou não. Prudência também na estrada é de suma importância, por isso os freios também têm que ser verificados. Freio, segurança, partilha de freio, tiver pelo menos 2 milímetros de espessura, fazer a substituição, porque freio, volto a dizer, é segurança. Bom, Jean, obrigada. Dicas imprescindíveis para você ficar atento antes de pegar a estrada. E boas férias, né Jean? Boas férias a todos e fazendo essas manutenções preventivas é só curtir a viagem com a família.